Música Boa noite, está começando mais um Alep TV, segunda edição e vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 5 de junho. Em audiência na Assembleia Legislativa, DR anuncia a retomada das obras de duplicação de BRs no Piauí. Deputados aprovam um projeto que beneficia deficientes visuais e discutem o uso de agrotóxicos no Estado. Entidades sociais representantes de órgãos estaduais se reúnem para discutir situação dos venezuelanos em Teresina. E ainda nesta edição, distribuição de mudas e orientações sobre preservação ambiental marcam atividades do Dia do Meio Ambiente. Em audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa, o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí anunciou a retomada das obras de duplicação das BRs 316 e 343, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2020. Foi realizada uma reunião conjunta das Comissões de Administração e Infraestrutura. Na sequência, foi realizada a audiência pública que tratou sobre o andamento das obras de duplicação das BRs 343 e 316. Na oportunidade, o diretor do DR, responsável pela obra, garantiu a retomada do prolongamento das BRs ainda este mês. Atualmente, as duas obras estão paralisadas. Nós tivemos a rescisão de contrato com as duas construtoras que estavam tocando a obra. E nós já fizemos o processo jurídico para chamar as próximas contratadas. Então, muito possível, nos próximos dez dias, já teremos duas empresas para ficar responsável pela obra, dar ordem de serviço e fazer um plano de trabalho para a conclusão até o fim do primeiro semestre do ano que vem. O superintendente do DENIT no Piauí garantiu que já está em processo licitatório a extensão da duplicação do prolongamento até o município de Demerval Lobão. Nós já estamos com a solicitação lá no DENIT Sede de autorização para licitar essa duplicação. E temos 30 bilhões na nossa lua, no nosso orçamento do próprio DENIT, através de uma emenda do senador Mano Ferrer, para se trabalhar isso em 2019. A gente espera, ainda nesse primeiro semestre, lançar essa licitação, nesse semestre de 2019, e aí com prazo de execução de dois anos. O superintendente do DENIT no Piauí garantiu também a duplicação do prolongamento até o município de Autos. Nós fizemos um contato com o DENIT Sede. Eles estão licitando por lá a elaboração de um projeto executivo para a duplicação Teresina-Autos, do final do trecho que está entregue ao DEN, até Autos, mais o contorno rodoviário de Autos, uma extensão de aproximadamente 36 quilômetros. Nós vamos trabalhar esse ano de 2019, esse projeto executivo de engenharia, para ver se a gente consegue lançar essa licitação em 2020. Estamos trabalhando junto ao senador Mano Ferrer e ao senador Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão Ministro do Orçamento, para tentar já colocar recursos para essa obra em 2020. A audiência pública realizada na Comissão de Infraestrutura foi requerida pelo deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade. A gente vai estar agora acompanhando a prepositura do presidente do DR, da direção do DR, ou seja, eles têm recursos já assegurados para dar continuidade. O início das obras se dará em torno de 15 a 20 dias. A obra foi parada pelo fato da rescisão de um contrato da empresa que lá executava e ele agora deu garantia de que não só reinicia as obras, como conclui as obras no ano que vem. Eu acho que isso é um dado importante, porque a gente vai continuar a conversar com a direção do DR, porque eu acho que mais importante do início é a conclusão, porque são obras que se arrastam há muito tempo e eu tenho certeza que essa obra vai trazer um crescimento muito grande para os terezinenses, para a cidade de Terezina, porque dentre as capitais do Brasil, talvez seja a única capital que não tenha ainda as suas entradas e saídas duplicadas. É umas obras que se arrastam de 2012, nós estamos em 2019, são sete anos de obra e essas obras continuam paralisadas. Quantas e quantas oportunidades o governo já teve de empréstimo, de operação de crédito, que foram utilizadas de forma indevida, o governo se endividando e não prioriza as obras estruturantes para o nosso Estado. Está aí o Ministério Público entrando com a ação para impedir o Estado de receber novas operações de crédito, porque as que recebeu somente no ano passado cerca de 600 milhões de reais do Finisa, todas elas sendo contestadas pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, pelo superfaturamento dessas obras. Existe boa parte dos recursos já assegurados em conta dentro da operação de crédito do Proinvest e a expectativa, semestre do próximo ano, as obras estejam concluídas, houve imprevistos com a questão das empresas vencedoras do processo licitatório e estão tendo que chamar a empresa subsequente no processo licitatório para dar continuidade a essas importantes obras de mobilidade urbana, não só para a nossa capital teresina, mas que com certeza tem uma repercussão em todo o Estado do Piauí. Na sessão plenária, os deputados aprovaram um projeto que visa beneficiar os deficientes visuais e destacaram também o uso de agrotóxicos no Estado. Na sessão plenária da quarta-feira, nove projetos de lei foram aprovados, dois deles de autoria do deputado Gessivaldo Isaías, do PRB. Um dos projetos do parlamentar dispõe sobre a instalação de placas em braile com a relação das linhas de ônibus e seu itinerário nas estações rodoviárias do Piauí. Nós temos que adaptar o nosso mundo de hoje, vamos dizer, devido à questão do trânsito, devido também a facilitar. Você vê que a importância do braile para uma pessoa que necessita é tão grande como a importância de um ser humano que também não lê, ele ter como ter acesso às questões que ele não possa conseguir ler. Hoje, esse mundo da globalização, nós nos tornamos hoje adequando a situações em que as pessoas vivem, não é como antigamente, que não necessitava disso. Hoje, há um número mais avançado de carro, de linha de ônibus e até a desinformação por parte de pessoas que estão naquela parada. Então, se ele tiver acesso a essa informação por conta dele, isso seria, com certeza, eficazmente melhorar a situação daquela pessoa que necessita do braile. O outro projeto aprovado de autoria do parlamentar torna obrigatória a fixação dos direitos dos idosos hospitalizados no Estado. Eu já tive denúncia de algumas pessoas aqui na Assembleia que o idoso, quando chega no hospital, ele tem direito a um acompanhante. E os hospitais dizem que não tem. Então, a partir do momento que o familiar tem essa informação, que ele tem direito a um acompanhante fixado ao ponto de que eles possam ver, eles vão requisitar da assistente social, eles vão requisitar do diretor do hospital, porque o idoso, ele é como uma criança e ele tem o seu estatuto. E o estatuto está sendo descumprido, infelizmente, em alguns hospitais do Estado do Piauí em relação a esse acompanhante. Eu digo porque eu tenho uma mãe idosa, eu digo porque, às vezes, eu tenho necessidade de usar do estatuto nos hospitais para fazer esse acompanhamento. Então, é esse carinho que nós temos que ter com as pessoas que já ajudaram o nosso Brasil, que já ajudaram o nosso Piauí, nós não isolarmos os nossos idosos. Em alusão ao Dia do Meio Ambiente, outros projetos de lei e requerimentos foram apresentados. A deputada Flora Isabel, do PT, apresentou o projeto que institui o sistema de passeios ecológicos por meio de embarcações em rios, lagos e represas no Piauí, com finalidades educacionais e culturais de incentivo à preservação dos ecossistemas. Essas embarcações, ela leva estudantes, tanto da rede pública como privada, ela leva professores turísticos para conhecer os nossos pontos turísticos do Piauí. Aqui os quênios, aqui perto de cartela, é muito lindo o nosso encontro dos rios. Eu mesma já presenciei na Paraíba e João Pessoa, eles têm todo o final da tarde um passeio de uma embarcação com músicas ao vivo que atraem os turísticos daquela cidade. Então, o que nós queremos é isso. E antes dos passeios ecológicos dentro do rio Parnaíba, do rio Puti e outros rios no Piauí, nós vamos ter palestras também de sócio-educativas com relação ao Piauí e com relação ao meio ambiente. Então, eu considero de muita importância esse projeto de lei. Ainda durante a sessão, foi aprovada a realização de audiência pública proposta pelo deputado Ziza Carvalho, do PT, para discutir sobre a autorização do uso de agrotóxicos no Piauí. Nós estamos vendo a preocupação dos ambientalistas e da comunidade acadêmica do Brasil todo com a mortandade de abelhas que está ocorrendo no país todo e afetando a economia do mel no país. O Piauí, como tem o mel como a terceiro item da pauta de exportação, também vai sofrer e já vem sofrendo. Nós tivemos recentemente a mortandade de abelhas na região de Picos por causa de pesticidas que são utilizadas na lavoura. Então, hoje nós estamos requerendo e que o requerimento aprovado para discutir o uso desses agrotóxicos no estado do Piauí e a gente possa chegar a um denominador comum do que pode ser feito para melhor atender não só a produção agrícola, mas também respeitando a sustentabilidade, as nossas abelhas, a produção do mel. Também de autoria do parlamentar, foi aprovada a realização de audiência junto à Comissão de Defesa do Consumidor para discutir sobre o ICMS Ecológico. Os municípios piauiense têm esse benefício fiscal importantíssimo, que é ter uma parte da receita do ICMS que o estado arrecada, há mais para o município que atende determinados requisitos na área ambiental. Então, é uma lei que já está em vigor no estado. Vários municípios todo ano se habilitam e têm essa receita a mais e que nós precisamos discutir a melhoria dessa lei para que ela seja mais democratizada e que todos os municípios do Piauí possam usufruir desse benefício fiscal, que visa não só proteger a natureza, mas também dar um recurso a mais para aquele município que se preocupa com as questões do meio ambiente. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais. Acesse o perfil do nosso Instagram através do endereço TV Assembleia PI. E veja no próximo bloco entidades sociais e representantes de órgãos estaduais se reúnem para discutir situação dos venezuelanos em Teresina. Seguimos em constante evolução. Adaptação acelerada na maneira de comunicar. Doze anos ligados em você. Música Os médicos da rede estadual iniciaram uma nova paralisação nesta quarta-feira. O movimento pegou muitos pacientes do Hospital Getúlio Vargas de surpresa que tiveram que voltar para casa sem atendimento. Os médicos reivindicam melhores condições de trabalho. Quem procurou atendimento hoje pela manhã no ambulatório azul do Hospital Getúlio Vargas se deparou com a paralisação dos médicos. Muitas pessoas nem sabiam da paralisação. Cheguei agora, estou sabendo agora, cheguei e fiquei surpreso, não estava sabendo não. E a consulta para hoje, dez horas, remarcar para o dia 17 do sete. É, esperar, né? Fazer o que, né? A gente perdeu o segundo, rapaz, foi mês internada nos hospitais aqui. Hoje a senhora tinha consulta aqui, teve que pagar para poder... Tinha que pagar, para poder não dar viagem perdida ainda. Então tem que vir de novo fazer os outros. Aí eu ando atrás da menina para remarcar, não tem ninguém. Os médicos reclamam principalmente de condições de trabalho e também apontam como pauta concurso público e progressão médica. O sindicato diz que as atuais condições de trabalho dos médicos são difíceis. A principal reivindicação é melhoria nas condições de trabalho, concurso público urgente e a realização da progressão funcional que já está há três anos sem acontecer e algo previsto em lei. Segundo o diretor do hospital Getúlio Vargas, doutor Gilberto Albuquerque, aproximadamente 1.500 procedimentos estão paralisados. A parte ambulatorial, ela está quase 100% paralisada até o momento. Não parou total, mas tem uma paralisação significativa. A parte hospitalar, que nós também trabalhamos com pacientes que não é do ambulatório, esta segue normalmente. Internação, procedimento cirúrgico e tal. Então aquele que tem relação direta com o ambulatório, são as cirurgias eletivas. Essas estão deixando de ser feitas hoje. Estão sendo feitas mais a dos pacientes internos, que já estão aqui aguardando cirurgia. Então, de um modo geral, o prejuízo são as consultas, que havendo a suspensão do ambulatório, elas deixam de ser feitas. Agora, resta aos pacientes aguardar a nova data para realizar os seus procedimentos. Com o objetivo de amparar os venezuelanos indígenas, que estão abrigados de forma precária em Teresina, entidades sociais e representantes de órgãos públicos estiveram reunidos nesta quarta-feira. Algumas providências já foram tomadas ao final da reunião. Veja na reportagem de James Almeida. Um grupo de trabalho formado por várias entidades se reuniu para tratar a situação dos imigrantes venezuelanos que estão em Teresina. Atualmente, eles estão em três locais da cidade. Aqui no estado do Piauí, hoje, nós temos alguma situação de venezuelanos que chegaram de forma desordenada, e que não foi dentro de um processo de interiorização dos venezuelanos, que é uma outra proposta, onde o estado recebe com toda uma estrutura, com acolhimento adequado, porque tem todo um planejamento feito antes, que aí a Organização Mundial para a Imigração da ONU, que organiza esse processo junto com o Ministério da Cidadania. Ficou definido cada instituição com a responsabilidade, por parte do governo do estado, ficou de se conseguir um espaço adequado para a transferência deles, para um espaço de acolhimento adequado. A prefeitura entraria com os serviços, que já está atuando lá onde eles estão, assim como nós do estado também, e a Defensoria Pública da União com a parte de documentação, de tratar da documentação deles. E as organizações sociais, com esse acolhimento, com esse trabalho de organização dos espaços. Entidades não governamentais têm feito críticas à forma de atendimento que é dada aos venezuelanos por parte do poder público. Nós queremos que, de fato, de direito, o estado e a prefeitura assumam, e nós vamos só auxiliar. Só que há uma inversão. Nós estamos assumindo, a prefeitura e o estado estão auxiliando. Nós achamos que está muito complicado, que o fato deles serem índios faz com que os entes, o estadual e o municipal, se ausentem. Porque se fossem professores, se fossem médicos e tudo, eu acho que tinha certeza que o estado e a prefeitura iam tomar isso para si. Como são nativos, e isso acontece com nativos em qualquer lugar do mundo, eles estão aí como refugio, como o resto de gente. Isso, para nós, é muito complicado. Então, o que nós estamos querendo é que tenha um abrigamento melhor, mas que tenha uma resolutividade em relação à situação deles, ou transitória ou permanente. Ao final da reunião, algumas providências já foram encaminhadas no sentido de melhorar o acolhimento aos venezuelanos. A Secretaria de Ação Social do Estado, a SASC, já está providenciando um local para ficar os venezuelanos lá no CSU do Buenos Aires, que está sendo reformulado para poder acolhê-los lá nesse local em curto prazo. E também amanhã vai ter uma reunião com o representante de Brasília, nessa parte de atendimento à pessoa indígena, como fazer a abordagem, que vai ensinar um pouco, tanto as organizações não governamentais, como também ao poder público teresina, como devem lidar com as pessoas indígenas da Venezuela. E agora vamos acreditar que aquilo que foram assumidos de compromisso venha a ser cumprido, pelo menos dessa vez, né? Eu espero e vamos rezar para isso. E veja no próximo bloco, distribuição de mudas e orientações sobre a preservação ambiental marcam atividades do Dia do Meio Ambiente. E veja no próximo bloco, distribuição de mudas e orientações de mudas e orientações de mudas. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para comemorar a data e alertar a população sobre a importância da preservação ambiental, entidades ligadas à defesa do meio ambiente em Teresina realizaram uma mobilização com várias ações, incluindo a distribuição de mudas de árvores. A ação reuniu ativistas da causa ambiental. A mobilização contou com a presença da deputada estadual, Tereza Brito. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi um dia conquistado com muitas lutas, em conferências internacionais. E nós, verdes, a nível mundial, nós estamos fazendo essa ação de preservação do meio ambiente, principalmente uma ação onde se leva a sociedade a refletir sobre o papel de cada um de nós com relação a cuidar do meio ambiente. Então, nós estamos aí vendo a devastação das florestas, maus tratos aos animais, um cuidado muito com o lixo de forma errada. E aí, nós temos que alertar a sociedade. O meio ambiente é tão importante quanto a saúde e a educação. A preocupação ecológica e com a arborização da cidade, levando uma mensagem de conscientização ao teresinense. Momento para refletir sobre a biodiversidade do planeta e o desenvolvimento sustentável. Toda a sociedade sabe da importância do meio ambiente, o que isso impacta na saúde, no lazer e na vida das pessoas. Então, o Partido Verde hoje, a gente sempre faz esse dia, mas durante todo o ano a gente faz ações nesse sentido de preservação. Então, a gente aqui no momento é distribuindo mudas, conscientizando a população do valor de plantar uma muda, que isso vai gerar vida e gera mais sustentabilidade para a sociedade. Infelizmente, não temos muito a comemorar, principalmente no Brasil, porque estamos cada vez mais degradando as nossas florestas e os nossos recursos naturais hídricos e as nossas plantas. Então, é um dia de alertar a população. Estamos doando mudas, conscientizando de que precisamos preservar a natureza. E isso se dá também através de evitar o uso de sacolas plásticas, copos, canudos. Então, tudo isso vem a poluir o meio ambiente, os nossos rios. E é isso que nós precisamos, conscientizar todo mundo de que é papel de cada um lutar por um meio ambiente, um futuro mais sustentável. Nos últimos 15 dias, aqui no Brasil, foram devastados a média de 15 campos, 15 a 20 campos de futebol, de desmatamento. Então, é um absurdo o que está acontecendo nesses últimos tempos em relação ao meio ambiente. É por isso que nós temos essa luta, essa militância na tentativa da conscientização da população. E a funcionária pública, Maria de Jesus, aproveitou para levar para casa um pé de jacarandá e o outro, um ipê amarelo. Eu acho muito importante, porque nós moramos, aqui é uma... é quente, é muito quente. E nós temos que plantar. Tem sempre uma árvore em casa e eu gosto muito de planta. Gosto muito de planta, gosto porque me ajuda muito. Respiro melhor, fico debaixo da planta, gostinho, é muito gostoso. O Dia do Meio Ambiente foi comemorado também na zona sudeste da cidade, com trabalhos de grafitagem, que buscou conscientizar a população sobre o uso racional da água e atividades com estudantes da rede estadual sobre a importância da preservação do meio ambiente. A arte usada como forma de conscientização da sociedade. Neste caso, a técnica é o grafite e tudo na cor azul, simbolizando a importância do uso racional da água. Nós contratamos aqui uma turma de grafiteiros que são artistas locais que têm o dom de demonstrar, através da arte, a importância do meio ambiente. Então, uma ação que nós estamos trazendo para a população como conscientização, levando também a possibilidade de mudas de planta, para que possa ajudar nessa proliferação de expansão do meio ambiente na capital. É importante que a gente tente ter a consciência da preservação, da sustentabilidade. E através dessa ação, talvez influenciar por mais do que um dia, durante um tempo, enquanto duraram essas artes, essas obras, a gente conseguir trazer para a população a importância de a gente cuidar desse meio ambiente. A arte do grafite alerta sobre questões do cotidiano. Além do azul, o verde também traz uma mensagem importante para a sociedade. O grafite tem uma característica que é de passar a maior positividade nas informações possíveis nos trabalhos. O meio ambiente em cores é um desafio que a gente aceitou em transparecer nas paredes, nas pinturas, algo relativo ao meio ambiente, relativo à prevenção da água, à prevenção da fauna e à prevenção da flora. E as pautas alusivas ao dia do meio ambiente também foram discutidas no Centro Estadual de Tempo Integral de Dácio Silva. A questão ambiental hoje é uma discussão e uma preocupação atual moderna no mundo inteiro. E aí a gente aproveitou a temática da semana para trabalhar justamente a questão ecológica, a questão ambiental, na sociedade cada vez mais moderna e tecnológica. Qual o manejo do meio ambiente nessa situação moderna e dinâmica que a sociedade se encontra hoje. Eu vejo que é um trabalho que a escola precisa estar desenvolvendo junto a esses meninos. E aí por que não trabalhar já isso dentro da escola? Que é o primeiro ambiente que eles têm, que eles também precisam aprender a trabalhar, a conservar esse ambiente escolar. Então assim, a escola ela é o berço, né? Onde os alunos possam estar, depois daqui, eles possam estar atuando dentro da sociedade de forma mais consciente sobre esses cuidados do meio ambiente. E os alunos estão focados nas explicações dos professores. A temática do meio ambiente já faz parte da rotina da Amanda Moura. Ela espera que o Enem, nesta edição, possa focar nos temas relativos à biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Pode abordar esse tema, né? Por ser um problema social. E a semana do meio ambiente é muito importante também para a nossa conscientização, porque muitas pessoas não sabem o dano que a gente causa na natureza. E por ser um possível tema do Enem, por poder ser um tema da redação, a gente vai ter uma bagagem muito boa, porque eles apresentam teóricos que falam sobre a destruição que a gente causa no planeta e possíveis soluções que a gente pode usar na proposta de intervenção. E o Alep TV, segunda edição, fica por aqui. Você acompanha as reportagens exibidas hoje no endereço eletrônico tvassembleia.org e acesse também mais informações através das nossas redes sociais, no YouTube, pelo canal Legislativo PI. Para você ir de casa, uma ótima noite e até amanhã.